E aí, galerinha, tudo bem? Bora aí fazer uma receitinha de geleia de jabuticaba, hein? Essa geleia, gente, não tem aquela receita exata, sabe? Mas olha, coloca a quantidade de água pra cobrir a jabuticaba na panela, tá? E aí você coloca pra ferver. Não tenha pressa e aí, no caso, usa uma panela maior, porque olha só, deu 7 litros de jabuticaba e aí, né, precisei dividir em duas panelas. Então, eu peguei uma outra panela, passei um pouco de um lado pro outro, então eu fiz em duas panelas a parte aí do cozinhar, né? Depois dela ter cozinhado bastante, galera, ficou aí mais ou menos uma hora. Aí eu peguei essa peça que eu tenho da tapoera e fui amassando pra dar uma agilizada, tá? Então, eu fiz isso nas duas panelas, fui passando aí, fui dando aquela espremida nelas pra que solte o caroço, né, da capinha, né, da casca. E aí, cozinhou mais um tempo, tá? Ficou aí, eu acho que uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, pela quantidade de jabuticaba, a fumaça no celular. Vocês podem ver que a água já começou a ficar bem mais escura, né? E aí, depois, galera, é só vocês espremerem, coarem, apertarem, enfim. Então, vocês vão espremer, o quanto mais polpa tirar, melhor, tá? Então, você vai colocando lá aquela calda que você cozinhou e vai espremendo. Vai espremendo e que sobrar, você já descarta, tá vendo? O líquido que vai saindo, esse líquido aí que vai formar a sua geleia. A questão do açúcar, galera. O açúcar, ele fala, tipo, se é um quilo de jabuticaba, um litro d'água e um quilo de açúcar. Mas, sério, eu achei muito. Eu acabei colocando metade, sete litros de... Sete litros que dava lá, né? Eu acabei, eu acho que colocando, tipo, dois quilos de açúcar, se coloquei. Tá? Então, eu fui colocando, fui provando e fui mexendo, fui mexendo, fui mexendo. Você vai mexendo e vai cozinhando como se não houvesse amanhã, tá? Não tem que ter pressa. Ela tem que ir cozinhando até dar o ponto. Porque, dependendo da quantidade que você faz, é o tempo que você leva. Eu vi por aí, quando fui fazer, vários tipos de receita, com vários tempos, né, e tal. E, falar a verdade, cada receita, cada lugar é de uma forma. Olha só como já tá a textura dela. Você pode ver que ela tá bem mais escura, tá? Ela já tá lá quase em fio, né? Teve uns lugares que falou, olha, se ficar em fio, já tá bom, né? Então, aí é com vocês, né? Se alguém tiver aí panelas maiores que a minha, faça em panelas maiores que ela dá uma subidinha assim, tá? Na minha deu uma subidinha na reta final que eu descuidei. Fez uma lambreca aqui no fogão, tocamos de limpar, etc e tal. Mas, olha só, esse é o ponto. Olha, você põe na pedra, põe na pedra mesmo da pia, sabe? E dá um tempinho, você vai ver que ela faz aquele pega lá, ó, tá vendo? Ela não tá mais líquida. E nesse ponto, você já pode desligar. Isso aqui eu coloquei um teste pra deixar um tempinho na geladeira, pra ver se ela ficava mais firme. E ficou, tá? Então, na hora que der essa coisa da pega, você já pode desligar. E essa textura que vocês estão vendo, ela ficou muito mais cremosa, tipo, no outro dia, tá? Então, na hora, ela já ficou firme. Né? Esse potinho que vocês estão vendo, eu deixei um tempinho na geladeira. Esse aí, ele ainda tá um pouco líquido. Mas, tipo, o que eu tenho agora, que eu tô consumindo, ele tá muito cremoso. Tá, tipo, textura de geleia de mercado. Aquela geleia que você compra meio que, tipo, industrializada, assim, sabe? Que sai, vem durinha, firminha. Então, deu super bom, gente, essa receita. Super recomendo fazer, porque fica uma delícia. Então, quem tem jabuticaba em casa aí, ó, uma ideia boa. Tá vendo? Aí, tá meio líquido. Mas, tipo, o que tá agora, tá super cremoso. E aí, as porções, né? Guardei nas muranos, gente. Dividi em várias muranos. E fiz a distribuição aqui entre famílias e amigos. E é isso, gente. Gostou da receita? Curte aí. Compartilha. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus